Ha ha, é putaria né caralho, menininho que chegou Ha, ei, menininho que chegou, presta atenção, vai Desce na pique e joga a calcinha, vai, vai Desce na pique e joga a calcinha, vai, vai Desce na pique e joga a calcinha Lá no baile do Enipa, elas descem até o chão Foi o pique que falou pra elas, tá com a pereca no chão Zona leste, zona sul, joga a buceta no chão No baile do Tamaro, taca, joga a buceta no chão É o pôs de come quieto e não explana pra ninguém Vem na pica, vai, vai na rola, vem Vem na pica, vai, vai na rola, vem Tu vem na pica, vai, vai na rola, vem Ei, DJ Ian, ei, DJ Ian, ei, que eu te avisei Não tem como essa música me estourar Ha ha, é putaria né caralho, menininho que chegou Ha ha, ei, menininho que chegou Presta atenção, vai Desce na pique e joga a calcinha, vai, vai Desce na pique e joga a calcinha, vai, vai Desce na pique e joga a calcinha Lá no baile do Enipa, elas descem até o chão Foi o bique que falou pra elas, tá com a pereca no chão Taperer, 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 tapererca no chão Zona Leste, zona Sul, joga a buceta no chão No baile do Tamaro, taca, joga a buceta no chão É o ponto de comer quieto e não esplanar pra ninguém Oi, vem na pica, vai, oi, vai na rola, vem Vem na pica, vai, oi, vai na rola, vem Tu vem na pica, vai, oi, vai na rola, vem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado